Eu costumo dizer que você não deve levar em consideração o que fala, mas quem fala. Quando eu olho para Mateus 4, por exemplo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Pouco antes disso, ele havia passado pelo batismo no Jordão. E aí o Espírito Santo veio sobre ele e ele escutou a voz do Pai. Tu és o meu Filho amado, em quem se deleita a minha alma. Então, antes dele ser impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, ele ouviu uma declaração do próprio Pai. Você é o meu Filho. Aí quando chega no deserto, a primeira tentação para cima de Jesus é Se tu és o Filho de Deus, transformem estas pedras em pães. O diabo pôs uma dúvida onde o Pai já tinha colocado uma certeza. Então, Jesus não pesou o que foi falado, mas quem falou. Você não tem credibilidade para falar. O Pai já disse que eu sou. Então, o que você fala ou deixa de falar, não vai ter peso ou relevância nenhuma sobre a minha vida. Foi a mesma coisa que eu fiz. Essa galera não me conhece, essa galera não sabe quem eu sou, não conhece a minha história, a minha vida com Deus. Então, o que eles falam ou deixam de falar, não vai pesar sobre mim. Ele tem me dado todos os dias consolidade para viver o ministério que ele mesmo confiou a mim. Que não foi eu que fui atrás, mas o ministério que veio atrás de mim. E eu estou vivendo isso até hoje. O medo de ser cancelada... Ah, não. Jesus foi cancelado, gente. Eu estou aqui apenas seguindo os passos do Mestre. Jesus disse assim, ó, o mundo vai odiar vocês. Mas tenham a certeza que antes de odiarem a vocês, odiou a mim. Então, se odiar uma Cristo e estão odiando a mim, significa que eu estou no caminho certo. O que importa é a palavra da cruz ser pregada. Eu ouvi, Paulo disse assim, ó, prega a palavra.